Fala, galerinha! Beleza? Vamos continuar falando de reações orgânicas, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Hoje, uma super reação de nitração. Isso mesmo, nitração, hein? Então, ó, vamos pra aula. Então, vamos embora. Vai. E a vinheta? Chama a vinheta. Ah, antes. Vem a vinheta. Vai, agora sim. Nós continuamos falando sobre reação de substituição em alcanos, ok? Epa! Na aula passada, nós falamos sobre halogenação de alcanos, que é adição de halogênio. Adição não. É entrar um halogênio e sair um hidrogênio. Agora, vamos falar sobre nitração. Pra falar de nitração, a gente tem que te explicar de onde que vem o grupo nitro. Que grupo que é esse? O grupo nitro, ele vem aqui, ó, do ácido nítrico. HNO3. Ácido nítrico. HNO3. Esse ácido nítrico, ele pra poder reagir com maior velocidade, nós reagimos ele com ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, ele é um ácido extremamente forte. Ele é um ácido tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele força o ácido nítrico a receber um H+. Forçar, assim, mais ou menos, né? É um jeito de falar. Então, esse H aqui, como ele tem uma grande facilidade de saída do ácido sulfúrico, ele vai vir aqui, ó, e ser capturado por um par de elétrons do ácido nítrico. Então, esse ácido sulfúrico que perdeu o H+, ele vira um hidrogênosulfato, que é esse cara aqui. Agora, esse H+, veio pra cá e formou esse grupo grande que tá desenhado aqui embaixo, ó, todo coloridinho. Tá vendo o NO e o OH, com mais um Hzinho aqui. Só que esse grupo que foi formado aqui embaixo, com adição desse H, é chamado de um bom grupo abandonador. É um grupo que sai com facilidade do meio, que é uma água. Então, ó, isso aqui vai sair na forma de água, e na hora que sair essa água, vai restar aqui um grupo nitro. Na verdade, um íon. Esse íon aqui positivo, NO2, a gente vai chamá-lo de eletrófilo. O íon positivo, eletrófilo, ele é chamado de eletrófilo porque ele tem afinidade, ele tem filia por elétrons. Então, eletrofilia, eletrófilo, certo? Esse NO2, preparado a partir de todo esse processo, que vai fazer com que a reação aconteça. Mas essa reação vai ser melhor explicada pra você, pelo nosso querido rocambole, Pavanelli. Fala, galerinha. Seguinte, véi. O tio Soneca mostrou pra vocês a formação do grupo NO2, né? É chamado de grupo nitro. Esse grupo nitro, ele tá positivo. E se você ver toda a reação, como ela vai acontecer, CH3H, né? É o CH4, mais o HNO3, que aqui vai estar dentro do grupo nitro, como a gente colocou aqui pra vocês, como é formado. No meio do catalisador do ácido sulfúrico e o grupo nitro. O tio Soneca já falou aqui dessas reações ácido-base aqui. E o que vai acontecer? Esse grupo NO2, como ele é positivo, a gente vai chamar ele de eletrófilo. O que é eletrófilo? Eletro é parte negativa. Filo, ou então filia, significa atração. Ou então vai ser uma atração por elétrons. Então a atração por elétrons vai ser um grupo positivo. Lá na frente a gente vai falar sobre os nucleófilos. Mas nesse caso aqui, o eletrófilo, como ele é positivo, ele vai ser uma reação orgânica de substituição de nitração eletrofílica. Por quê? Porque vai sair um eletrófilo e vai entrar outro eletrófilo. Lembrando que o hidrogênio, quando está ligado ao carbono, o carbono é levemente mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio é a parte mais positiva sendo chamado então de eletrófilo. Tá bom? Então, quando o NO2 for formado, que é essa formação aqui, onde acontece em uma etapa intermediária a reação de HNO3 mais H2SO4, vai formar o NO2. E aí sim, esse NO2 sendo formado, ele vai atacar o carbono, onde tem a região mais localizada de elétrons. Ok? E aí, quem vai sair dessa brincadeira? O hidrogênio. O hidrogênio vai sair, vai formar a água aqui no finalzinho. A gente vai chamar isso de reação de subpro... Essa aqui é a parte de subproduto que é formada. Não é o produto principal. O produto principal nas reações orgânicas sempre é aquilo que está envolvido o substrato. A primeira parte. E onde vai ser adicionado, ou substituído, ou eliminado. Mas sempre em vista no substrato. Nesse caso aqui, como entrou um nitro, um nitro no carbono, a gente vai chamar esse composto de nitrometano. É um tipo de nitrocomposto. Ok? Esse compostozinho aqui é bem legal porque está naqueles filmes do Velozes e Furiosos. Quando eles apertam aquele botãozinho lá e faz o nitro, que o cara prega assim no sofá lá, dentro do carro. Aquele sofá, porque para mim é um sofá, aquele banco todo confortável. Aí ele solta um nitrometano. O nitrometano é altamente explosivo e altamente reativo. Não é bom brigar com essa galerinha. Tá bom? Lembrando então que essa é uma reação de nitração em alcanos. Ok? Então galerinha, essa foi a reação de nitração. Né? Facinha, né? É só você tirar o hidrogênio e adicionar um grupo nitro no lugar. Beleza? Nitração em alcanos. Isso mesmo. Um dia a gente vai falar dos aromáticos, né? Vai falar dos aromáticos. Então, beleza. Então, vamos para a próxima aula. Beleza. Então, vamos para a próxima aula. Vamos para a próxima aula, né? Moleque piranha. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora.